Olá pessoal, olá pessoal! Eu só postei um vídeo incrível. Eu só postei um novo vídeo em colaboração com Paz ao Baixo do canal Articia. Vamos lá ver como é que esta live corre. Eu não tenho nada planeado mas quero estar aqui um pouquinho com vocês. I just want to be here talking with you guys. So, welcome! Deixa-me mudar isto. Ei! Manda vir salve Camille! Como está tudo? Eu sou Gustavo Romano e bem-vindo ao canal. Vamos lá ver como é que isto corre. Salve salve Camille! De onde você é? Só um pouquinho, só... Se você ainda não subscrever, se você subscrever agora aqui vai aparecer o seu nome em direto no canal. Vai ser super legal. Por isso, subscrevam. Vocês vão adorar o canal. O canal é um canal de arte. Eu vou estar a falar aqui em português e em inglês ao mesmo tempo. Vamos lá ver se não me atrapalho. Eu vou falar aqui em português e em inglês. Diga-me se o som está bom. Porque aqui nos fones está muito alto. Vamos ver aqui... Vou mudar aqui o som. Eu vou mudar o som. Diga-me se você ainda pode me ouvir. Por que você desenhou hoje? Bom, eu comecei a desenhar já há três anos. E o porquê... Eu não sei bem porquê. Oi, meia. Oi, Amkita. Já está no tempo. Sim, já está no tempo. E hoje não vou desenhar... Hoje, neste momento, eu não vou desenhar. Eu vou só mostrar um pouquinho do que fiz de manhã. Hoje não vou desenhar. Eu quero dizer... Olha aqui no desenho. Então, estão aqui agora. não vou mostrar o que eu desenhei so so this was my my drawing from two days ago eu fiz esse desenho há dois dias ficou muito bom eu gostei muito porque eu não estou habituado a aguarelas so i really love this drawing because i'm not used to watercolors and i think it's 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 pretty cool yeah eu sou novo no seu canal e vim pelo padua batch olá mateus bem vindo ao canal espero que se te inscrevas no canal vais adorar porque eu tenho aqui muitos desenhos para mostrar e faço muitos desenhos aqui no canal here my nav it's wrote 1k subs i think it's going to be today i hope it's going to be today hoje o objectivo é chegar aos mil inscritos no canal espero que gostem e deixem-me só ver aqui porque é que ficou um pouco desfocado ok portanto mateus bem vindo ao canal não te esqueças de inscrever de de te inscrever no meu canal este é um desenho muito bom da minha que fiz a minha namorada tarla ela é de brasil so this is my um dos melhores até agora e é e é isso eu tenho aqui um montão desenhos para vos mostrar o seu e minha second o novo inscrito vamos ver quem foi novo inscrito jeff jeffin bem vindo ao canal mateus já me inscrevi no canal eu tenho o sonho também de saber desenhar bem mas sempre quando vou desenhar acabo não gostando dos resultados finais e desisto dos meus desenhos é é muito complicado gostar dos desenhos por exemplo eu fiz este desenho de manhã e também não gosto não gosto muito não é bem vindo bem vindo nossa seus desenhos são muito realistas é eu não diria realistas são um pouco diferentes Camille mas eu agora agora elas como pode ver aqui eu tento improvisar um pouco não não tento fazer super realista tento inventar o desenho com as cores que me vêm na cabeça rockyou sou do Brasil e acabei de conhecer seu canal olá bem vindo espero que gostes do canal talvez se possa se inscrever vais adorar e estamos juntos muito lindo parabéns obrigado então vamos lá continuar a ver portanto este desenho eu fiz de manhã so this drawing I did this morning Mateus eu fiz algum curso não nunca eu fiz um curso de artes mas não foi em desenho eu estudei fotografia vídeo mas na verdade eu era o pior da turma a desenhar o que é que eu desenho Camille bom eu estou aqui a mostrar alguns desenhos que tenho feito nos últimos dias muitas agucarelas tenho aqui são os meus maiores desenhos muitos destes desenhos já estão no canal e agora vou mostrar os desenhos que eu estou mais habituado a fazer portanto o meu tipo de desenho é a caneta então então essas são as minhas desenhos favoritas são apenas pen e paper desculpem estar a falar em português e em inglês ao mesmo tempo mas eu quero que todo mundo perceba então eu vou mostrar os desenhos por isso eu vou estar mostrando os meus desenhos alguns dos meus preferidos tenho aqui a secretária toda suja deixem ver se dou aqui uma limpada deixem só ver só um pouquinho tudo suja secretária de artista desculpem 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 hoje eu vou falar um pouco em português porque eu acho que hoje é um dia especial eu vou ter muitos seguidores no Brasil roquica desculpa obrigado seus desenhos são muito legais queria aprender a desenhar assim bom eu vou fazer tutoriais eu espero conseguir ensinar a fazer estes desenhos para todo mundo conseguir vamos lá ver se eu consigo melhorar também aqui a luz está um pouco estranho assim está um bocadinho melhor vamos lá ver se eu faço os desenhos Camila, seus desenhos são muito legais queria aprender a desenhar assim bom se inscreva no canal Futebol de Mestres obrigado pela inscrição faz passo a passo a desenhar por favor sim eu quero fazer e agora com tenho aprendido muito com o canal do Padua do Articia porque eu quero muito fazer passo a passos então vou estar aqui a mostrar um pouco dos dos desenhos Macpocontas olá muito obrigado real o desenho que você faz do Padua Bastos ficou muito maneiro obrigado João Gamer eu vou estar a desenhar mais pessoas por isso se quiserem que eu desenhe alguém comentem por isso aqui são algumas pessoas que eu me inspirei a desenhar se quiserem que eu fale de algum digam que topa obrigado Vinícius eu sou um caderno meu pai não me dá mas como podes ver eu também não tenho nenhum caderno só eu comecei a desenhar em Londres porque só tinha papel e caneta e por isso vocês conseguem fazer todo o tipo de desenho que quiserem não precisam de grandes materiais eu só vou aqui diminuir um pouco a câmera a minha câmera vou aproximar um pouquinho mais para viver melhor e é isso pessoal vocês para desenhar não precisam de muitos materiais precisam é de vontade se quiserem vontade de aprender vocês conseguem lá chegar e é vamos continuar a passar aqui alguns desenhos vamos ver se eu consigo por aqui mais a câmera só um segundo dê-me um segundo pessoal estou? estou? estou a fazer live ai sério ainda terá live me falas comigo lá não vou falar que estou sem energia na casa porque eu não posso ir para o trabalho que eu não posso cozinhar sério? ai gente meu telefone morreu eu estava liguei para a minha TV sim e liguei para entrar ligou a ligação sim ai que saco ok pessoal desculpem estou de volta ligaram-me agora para o telefone Google Master obrigado pela inscrição sempre me inspira em você para desenhar obrigado Gabriel Nadeiros Camila o que é que você faz gostar de desenhos? bom o que me faz gostar de desenhos é é cara diferente das pessoas cada pessoa é diferente eu gosto muito de me inspirar em pessoas diferentes pessoas com caras diferentes salve Danilson bem vindo Danilson eu estou a tentar aqui melhorar um a luz para vocês verem melhor e Macbocontas no robô você mora em Londres? eu não eu moro em Portugal eu sou português mas já morei em Londres foi em Londres que comecei a praticar os meus desenhos Camili pessoal o pessoal novo aqui vá se inscrevendo no canal porque eu tenho aqui muitos desenhos para mostrar e no futuro vou estar a fazer passo a passo dos meus desenhos como vocês podem ver os meus desenhos são muito rabiscos mas são muito divertidos de se fazer não são difíceis e todo mundo consegue aprender se quiser eu vou tentar ensinar todo mundo a fazer estes desenhos tenho aqui um desenho também diferente em fundo preto vamos ver quem fez vamos ver quem fez esquilo obrigado pela inscrição esquilo esquilo maluco de onde vocês são? vocês são todos do Brasil? cheguei a mil inscritos? sério? faltavam 40 50 nossa consegui 40 subscrições assim muito rápido pessoal vou acender a luz do teto para conseguirem ver todos melhor só um segundo salve salve Gabriel Medeiros salve pt eu moro no canadá achei que era Londres você mora no canadá e achava que era Londres? não entendi isso não entendi porto google master pt porto portugal bem vindo bem vindo ao meu canal desenhos por isso se vocês são novos aqui salve Isa e Gabi estou aqui a mostrar os meus desenhos não se esqueçam de se inscreverem de subscreverem o meu canal salve Gabriel Medeiros vamos ver um novo inscrito Diego Xavier obrigado por todas as inscrições vocês são os maiores e vamos estar aqui a ver mais desenhos vocês devem reconhecer alguns destes desenhos porque são atores e atrizes mas sou Brasil e gosto muito de desenhos é Diego eu penso que todo mundo gosta de desenhos e toda a gente devia gostar e desenhar gravo ensinando a desenhar algo aí menina tumblr eu nunca fiz mas já vi que tem muito sucesso no canal do Pada por isso eu gostava muito de fazer um um desenhando menina do tumblr eu não estou quieto porque eu não estou contente com a luz que está a aparecer na minha cara eu normalmente gravo de dia e ainda há sol mas neste momento já é noite aqui em Portugal e vamos ver se assim melhoram um pouquinho porque estou aqui mesmo com bom vamos continuar google master luano mateus obrigado pela inscrição bem vindo ao canal ganhou uma inscrita roquica blessing obrigado obrigado pela inscrita espero que todo mundo goste deste canal porque eu vou estar sempre a desenhar sempre a fazer pessoas diferentes gosto de desenhar youtubers vocês devem conhecer muitos destes canais pessoal e se vocês tiverem ideias para eu desenhar o que é que eu devo desenhar como a MC Pocahontas já disse menina do tumblr eu vou querer fazer a menina do tumblr um dia massa canal diversos canal diversos acabou de se inscrever muito obrigado massa mais um inscrito muito obrigado Gabriel Medeiros você tem desenhos de você criança se tiver mostrem vídeo eu tenho alguns mas neste momento não tenho aqui nenhum preparado mas um dia eu posso me esperar os desenhos que fiz em criança e vocês vão ver que eu não sabia desenhar isto foi prática e foi com o tempo que aprendi a desenhar me desenha canal diversos canal diversos eu tens que me mandar fotografias no instagram ou em algum lado porque eu tenho que ver estou vendo a sua foto de perfil e penso que não é você google master desenha o Cristiano Ronaldo google master já vou me esperar porque eu já desenhei o Cristiano Ronaldo e já fiz o Cristiano Ronaldo no vídeo acho que vais gostar toca guitarra para a gente olha Luana isso é uma excelente ideia e um dia tenho que fazer tocar guitarra porque sim porque eu também gosto muito de tocar guitarra há muito tempo que não toco sou inscrito Lucas Gabriel muito obrigado Padua bem vindo ao canal Padua o meu canal está a bombar por tua causa obrigado oh Conects acabou de se inscrever no meu canal isto é incrível eu não estava à espera de uma receção tão grande Gabriel oi Padua eu não sei como te mandar a minha foto bom se inscreve no canal e depois nós vamos falando canal diversos para ver como é que vamos conseguir fazer isso preciso de aprender a desenhar assim bom este é outro desenho que eu fiz à minha namorada é a Tarda Barbosa vocês vão gostar muito dos desenhos que eu faço epada estamos juntos muito obrigado está a correr lindamente não tinha nada preparado para o live mas apeteceu-me fazer o live estava aqui cheio de vontade já estava ansioso para publicar o vídeo então pensei eu vou fazer um live mesmo não desenhando vou conhecer todo mundo todo mundo novo no canal Lucas Gabriel também corte muito da desenha não entendi o que você disse Camille esses desenhos são reais são fui eu que desenhei isto não é impresso isto fui eu que desenhei mesmo eu nem desenho todos nem desenho todos para o canal há muitos que desenham quando me apetece quando não tenho a câmera a filmar eu tenho mais de 300 desenhos pessoal e eu devia ter feito mais de 300 vídeos para o canal mas mas é depois pedirei outros desenhos claro epada eu vou desenhar tudo o que tu pedires sempre que quiseres eu faço um desenho para ti só mandar a foto e estamos juntos esse cara desenha muito Luís Filipe é obrigado eu ainda estou a aprender eu já venho a desenhar estes retratos já há muito tempo há há 10 anos que comecei sim Camille isto são pessoas verdadeiras muitos vocês não conhecem por exemplo este é um surfista muitos vocês vão conhecer porque são modelos ou jogadores de futebol e se vocês conhecerem alguém digam aí no comentário vai ser muito bom vocês reconhecerem uma cara conhecida amo muito os seus vídeos porém não eram subscritos agora vou receber as suas notificações sempre muito obrigado isso é muito bom de saber ainda bem que vai estar aqui comigo para ver mais vídeos faz um vídeo você desenhando com o Paddle desenhos de titãs sim eu e o Paddle vamos querer combinar o Paddle vem a Portugal em breve e vai ser incrível poder desenhar ao lado do Paddle e vamos fazer muitos desafios juntos vocês vão adorar mantenham-se ligados a mim e ao Paddle porque em breve vamos ter muitos desenhos novos em breve eu falo vai ser só em janeiro que ele vem em Portugal mas já estamos a combinar mostra aí o seu desenho claro Paddle o seu desenho está aqui eu queria que fosse um dos últimos a mostrar e está aqui ó está ali em exposição no meu quarto é eu vou ter que ir ali buscar o seu desenho porque ela tinha a ideia que tinha posto aqui só um segundo cá está aí ó estava já aqui bem do ladinho pronto para mostrar quando alguém pedisse pensava que tinha colocado aqui no final para mostrar no final da live mas não está aqui o desenho e vou dizer um segredo para você Paddle Bruno no grega obrigado pela inscrição bem vindo bem vindo ao canal vou contar um segredo Paddle eu na realidade fiz dois desenhos mas este não estava a correr tão bem então continuei só com o outro porque eu queria que o desenho ficasse perfeito e se eu achasse que tivesse alguma coisa mal eu ia mudar Cláton Modeiros sotaque português sim é verdade eu sou de Portugal e como tenho namorada brasileira vou aprendendo o sotaque daí do Brasil Gabriel Modeiros ei Paddle fazem um vídeo com ele então acabámos de postar um vídeo eu e o Paddle juntos canal diversos caraca desenha demais obrigado show Tarla Tarla bem vinda pessoal para quem não conhece a Tarla é a minha namorada e tem sido uma grande inspiração para os meus desenhos todo mundo a dizer obrigado Tarla porque é por tua causa que eu desenho Gabriel Gonçalves boa tarde boa tarde Gabriel bem vindo ao canal espero que goste já estou aqui a mostrar os meus desenhos hoje porque hoje é um dia muito bombado porque fiz uma conversação com o Pablo Bastos do canal Articia e tem sido incrível tem havido aqui muita gente nova Lucas Gabriel ficou muito legal canal diversos sou fã do seu canal Pablo Pablo ou Padua um canal diversos deve-se ter enganado você é melhor de todos parabéns melhor de todos é o Padua que já chegou a um milhão de inscritos no seu canal por isso todo mundo a dar os parabéns ao Padua que já tem um milhão de pessoas quanto tempo mais ou menos demora para fazer estes desenhos Luís Filipe? bom Luís Filipe eu no início demorava mais de uma hora a fazer estes desenhos porque era super profissionista mas depois ganhei a prática ao fazer mais de muitos desenhos aprendi a fazer passei para 40 minutos e agora consigo demorar 20 minutos se eu quiser um desenho muito rápido e é um kid obrigado Tarla és de onde cidade? na cidade, Lugamaster mas sou de Lisboa e tu? Isa Vieira bem vindo ao canal mais uma inscrita no canal Qual é o seu nome? Camili, o meu nome é Gustavo Mas chamo-me Gus Romano E nós, cara, Clayton Camili, qual é o seu nome? Não estou entendendo o que você está perguntando Eu vim do canal Articia Brasil de João Gamer Sim, o canal Articia Está aqui o desenho que eu fiz dele Está muito da hora E bem-vindo ao canal Eu vou continuar aqui a mostrar mais desenhos Espero que gostem E vocês têm que me dar ideias para futuros desenhos Porque eu não sei o que vou desenhar no futuro E estou sempre aberto Vocês devem conhecer aqui É um cantor muito conhecido Canal de diversos Me chamo João Obrigado, João, pela inscrição Clayton, agora eu sei que sou gringo Não entendo o sotaque português de Portugal E acham mais fácil o brasileiro Como assim? Não entendi Ganhando muito inscrito Sim, Gabriel, é verdade Diz tudo por causa do Pai O canal dele está bombando E por isso o meu vídeo também está bombando E estou tão contente Sério Google Master Sério? Também te chamas Gustavo Boa, dois Gustavos aqui de Portugal a representar Está bem, João Eu vou tentar não me esquecer Porque já é muita gente nova aqui no canal E eu vou tentar decorar Que o seu verdadeiro nome é o João Para não me confundir aqui Vinicius Slyker Ficou topper Obrigado Drake Sim, é verdade Drake Olá João Palterrejo Vim pelo vídeo do Padua Claro Todo mundo acho que veio pelo vídeo do Padua Padua Bastos Incrível Eu vou deixar aqui o desenho sempre do Padua à mostra Assim Vocês lembram sempre dele E vão sempre lembrar que eu estou aqui Vocês estão a falar comigo por causa do Padua Gringo acha mais fácil português do Brasil do que Portugal Sim, é verdade Amanda Marinho Obrigado pela inscrição Obrigado Isto está a ser incrível Muita gente está a escrever hoje Desenhas muito, meu Grigo Félix Muito obrigado Eu vou continuar a desenhar mais Oi, Gabriel Cara, manda salve para o meu irmão Gabriel Medeiros Medeiros Salve para o irmão Do Gabriel Medeiros Clayton QSI É verdade Outro youtuber muito conhecido Foi um dos primeiros youtubers que eu comecei a ver em Londres E ele é da hora É o Bolt Não, não Este é o QSI João Obrigado pela inscrição, amigo Estamos juntos Bom, vamos continuar Estes desenhos eu não gosto Vamos pôr aqui de lado Porque são diferentes Muitas pastas Tenho muitas pastas de desenhos Mais uma inscrição BabySans Obrigado pela inscrição Vocês vão adorar os vídeos que eu tenho aí preparados Gus Gus, quantos anos tens? Gabriel, eu tenho 23 anos Mas estou quase a fazer 24 Outro inscrito brasileiro BabySans, obrigado Quem é que se inscreveu agora? Dayson Muito obrigado Bem-vindo ao canal Só fazes caras? É, eu comecei este projeto Só com caras Mas depois eu Tenho que mostrar Não aprendi Desenhos que já desenhei o corpo Já fiz coisas mais engraçadas Mas o que eu gosto mesmo é É o retrato das pessoas As pessoas serem muito diferentes Em que si Se vocês conhecerem Daqui alguém Me avisem Camila, sim Eu ainda sou novo Ainda tenho muito para aprender Vamos lá ver Continuar aqui a ver Alguns caras Bem legais Bem diferentes Se vocês conhecerem Letícia Silva Olá Bem-vindo ao canal Ser nova aqui E ser inscrita Muito bem-vinda Canal diversos Vamos ter a combinar Depois do live Para vermos Como vamos fazer isso Comenta num dos meus vídeos E depois eu falo com você Você conhece o Doclus E não se lembra Clayton Eu conheço Eu conheço Desenho ao vivo Sim Ainda hoje de manhã Fiz um desenho ao vivo Tenho aqui vários desenhos ao vivo No canal Mas Temos que combinar Um ao vivo Em breve Para desenhar Bom, vocês devem conhecer muito Devem estar a ouvir os meus canos Está aqui o Cristiano Ronaldo Como já me tinham pedido Um português aqui A representar Claro Google Difíceis como os braços de cabelo Sim Luiz Felipe Eu agora quero Quero começar a fazer Mais desenhos Assim E ensinar Pessoal Deem-me só um segundo Penso que o Pada Está aqui a dizer qualquer coisa O Pada O Pada Muito engraçado Bom, vamos continuar Aqui a live Não me posso despreender muito Mais um inscrito Cleiton Henrique Obrigado pela inscrição Bom, vamos continuar aqui a ler os comentários Luiz Sim, eu vou desenhar Vou fazer vídeos A ensinar O cabelo é a coisa Que eu tenho mais dificuldade Por isso eu não sei Se vou conseguir ensinar Porque é sempre Imprevisto Se consigo fazer Bom ou não Rodrigo Santarém Boa Santarém Muito bom Aliás Eu daqui a dois Não é neste fim de semana É no outro Vou a Santarém Para mim Desenhar o seu autógrafo Oi Gus É tipo Isso Dois É tipo Isso Dois Oi Gus Eu adorei os seus desenhos E também sou desenhista Manda um salve para mim Por favor Claro É tipo Isso Dois Bem-vindo ao canal Não se esqueça de inscrever Porque vamos estar juntos Aqui em muitos desenhos João Eu sou de Portugal E gosto de youtubers portugueses Que tenham tanto talento Para o desenho Eu quero pertencer a esse grupo Quando for mais velho E espero nessa altura Tu e o padre estejam a bombar Claro João É sempre continuar a desenhar Porque Márcio Bem-vindo Bem-vindo Márcio Henrique João Não desigues teres desenhar Continua a desenhar Porque um dia vais conseguir Gus Tu joga Clash Royale Não Não Gabriel Eu tenho poucos jogos Pessoal daqui a pouco Vou mostrar para vocês Os meus cães Que eu já os estou a ouvir Vocês vão adorar Contacte-se Desenha Coldplay Boa ideia Eu nunca desenhei o Coldplay E tenho aqui uma lista Só a desenhar Artistas Tenho que ver o jogo Lucas Tenho que procurar O Clash Royale Mande um salve Para o meu irmão Carlos Irmão Carlos Da Camili Salve Salve Bem-vindo Ao canal Oi Articia Brasil Manda um salve Para mim Por favor Vinícius Mande Pois eu mando Agora tens que falar Com o Padre O Padre é o mais exigente Não manda salve Para todo o mundo Márcio Henrique Obrigado Rodrigo Fénix O teu trabalho É algo a ver Com desenho Sim Todos estes desenhos Tudo isto São desenhos Vitória Braga Bastos Vitória Você é quem Estou a pensar? Eu penso que sim Olá Vitória Bem-vinda Nunca falei com você Mas um dia Eu acho que ainda Tenho que desenhar você Bem-vinda E obrigado pela inscrição Gus Roman Desenha o Messi Messi não sei Porque eu sou português E gosto mais do Ronaldo Mas talvez um dia Desenhe o Messi Sou Brasil Mande um salve Márcio Henrique Salve Salve Márcio Clayton Sou um brasileiro Fala rápido Você entende? Claro que eu entendo Minha namorada é brasileira Fala super rápido Português do Brasil E eu tento entender tudo Bom Vamos continuar aqui A passar os desenhos Desenha XxTemptation Também Ele é bombou Recentemente Eu ainda não sei quem ele é Tenho que ir à procura dele Seus desenhos são muito bons Vinicius Obrigado Xiblo Salve Brasil Vim pela Articia Oh você veio aqui por este desenho Então Muito obrigado João Vitor Muito obrigado pela inscrição Vamos continuar aqui a ver alguns dos meus desenhos Este cara aqui é do Star Wars Não sei se vocês gostam Mas estou ansioso para o nosso O próximo filme Vitória Oi sou filha do Pado Abaixo Sim Bem me parecia Vitória Eu não tinha a certeza Porque não sabia se a Vitória Braga Era a Vitória Abaixo Que eu estava a pensar Mas bem vindo ao canal E obrigado pela inscrição Você está bombando com os desenhos também Parabéns E obrigada pelo apoio Vamos continuar aqui a ver os desenhos Carolin Jacopel Carolin Jacopinelli Oi Carolin Oi Bem vinda Espero que se inscreva E que goste dos meus próximos vídeos Isto vai bombar O maluco do Star Wars É verdade Clayton Já desenhou o Eminem? Não O Eminem também tem que fazer em breve Desenhou o It Tem que desenhar o palhaço O Pado já desenhou e ficou muito leal Vim pelo Articia Sim Sempre que disserem Articia Vou mostrar aqui o desenho do Pado Porque ele merece E realmente vocês estão todos aqui por causa dele E é incrível Estás a pensar em desenhar desenhos de anime E pretendes fazer passo a passo Eu nunca desenhei desenhos de anime Eu gosto muito Eu via muito Dragon Ball Via muito Naruto Quando era mais novo Mas Eu nunca fiz Já fiz personagens da Disney Mas tenho que voltar a desenhar coisas mais pequeninas E se calhar o Naruto é uma boa ideia Porque eu gostava muito do Naruto Vamos continuar a ver Aqui é mais um jogador de futebol Muitas destas pessoas Eu nem sei quem são Eu vejo a fotografia na internet Gosto de desenho Para praticar Júlia Xavier Manda um salve para minha irmã Carol Carol Xavier Salve, salve Bem-vinda Next Duas sugestões Sean Mendes E Bruno Marcio Bruno Marcio Já desenhei Daqui a pouco vamos chegar a ele Aqui está o Pidipai Esta também é uma youtuber muito conhecida Você olha Nando Moura Não Cleiton Eu não sei Eu youtubers brasileiros Conheço muito poucos Conheço o canal do Padua Conheço também a Jaco Vital Também é muito legal São mais canais de arte Que eu conheço Conheço também Via muito Porta dos Fundos Ainda via alguns canais do Brasil Faz um passo passo do Naruto Ok, eu vou tentar condenhar o Naruto Faz um passo a passo Tenho aqui mais dois youtubers Muito bombados agora Canal Diverso Desenha diminuiu Por favor E eu Eu sei ela está na capa do youtube Da google play É possível Ela é uma youtuber muito conhecida Vamos aqui continuar Mais youtubers Esta vocês também devem conhecer Canal Diverso Eu Vamos ver Cleiton Eu sei lá Está na capa do youtube Ah, eu já li Peço culpas Charlie Pude Seria legal Contacto Sim, é verdade Eu quero desenhar ele Vamos ver quando é que eu vou ter tempo Vamos continuar Tem algum grupo de desenhos Para passar à gente Oh, como eu disse Estava aqui Já tenho desenhos pequeninos Que também são Ficam bem legais E com este desenho Eu também consigo fazer Qualquer coisa parecida Com o Naruto Vai ficar muito bom Bom, truques para vocês Vão ter que ver os meus vídeos Porque eu vou fazer passo a passo E vocês vão adorar E é isso Você conhece o Bolsonaro? Não conheço não Cleiton Canal Diverso Salve, salve para os irmãos Mais jogadores de futebol Aqui um cantor Aqui o cara do Harry Potter Já desenhei o Ed Sheeran Sim, daqui a pouco Vamos chegar a ele Vamos chegar ao Ed Sheeran Não, o Ed Sheeran não O Wiz Khalifa Já desenhei Aqui foi bem no início Os meus desenhos Podem ver Aqui ainda desenhava o corpo inteiro Podem ver São desenhos Um pouquinho diferentes Cleiton Obrigado pelo apoio Mais uma inscrição Júlia Xavier Bem vindo ao canal Obrigado pela inscrição Estou aqui a mostrar Os desenhos Para quem é novo no canal Me conhecer um pouco melhor Tenho aqui experiências Que me correram tão bem Tenho aqui o meu primeiro desenho Do canal Ficou muito da hora Este desenho Ficou muito bem Sabe desenhar demais Obrigado Marlon Vinícius Já desenhou Michael Jackson? Não Também ainda não desenhei Michael Jackson Há muita muita gente Que eu posso desenhar Salve Atalia Bem vinda Obrigado Está aqui o senhor Porque você está aqui Muito obrigado por vir Espero que gostes Do canal Estou aqui a mostrar os desenhos Para vocês me conhecerem um pouco melhor É tipo isso dois Você tem escola de curso de desenho? Bom Eu não tenho curso de desenho Mas tenho Eu estudei artes Eu estudei Arte e multimédia E E aprendi Muita coisa lá Mas a desenhar aprendi sozinho E a ver vídeos do YouTube Porque ajudaram mais E encontrei mais o meu estilo no YouTube Do que na escola Quanto você já gastou em maquiagem para desenho? Conecte-se Eu não faço muita ideia De quanto eu já gastei Mas Eu não gastei Muito dinheiro com maquiagem de arte Porque como pode ver Eu desenho muito A caneta A caneta A caneta não é Não é muito caro Tem papel também Um papel bom Mas também não é um papel muito caro Por isso eu não gasto muito dinheiro em maquiagens Marlon Obrigado Sempre que vocês disserem Do canal arte E se eu vou mostrar aqui O desenho do Pada Ficou incrível Se já estiver Já vou entrar Você é um profissional? Bom Ainda não sou profissional Eu gosto de desenhar E faço isto por gosto Mas Obrigado Se gostam Vou aqui continuar A mostrar Os meus primeiros desenhos Ó Este também foi A Beyoncé Que foi um dos meus primeiros desenhos Águarelas Não ficou incrível Mas pronto Espero que vocês gostem Carlinho Você é de onde? Bom Eu sou de Portugal De Lisboa Ó Aqui o Neymar Todo mundo deve conhecer o Neymar Vou parar aqui um bocadinho Para falar com vocês Vamos lá ver Carlinho Eu sou de Lisboa Como estava a dizer E já vivi a longos Mas agora estou em Portugal De volta a Portugal E aqui Junto da família Muito bom Portugal Vinícius Quanto tempo demoro para o desenho? É como eu disse Eu já demorei uma hora A fazer cada desenho Mas agora demoro cada vez menos Passei de uma hora para 40 minutos E agora consigo fazer ainda mais rápido Se quiser um desenho muito Rabiscado Sabe? Se quiser um desenho mais perfeitinho Demora um pouquinho mais Então você quer chegar no ponto em que desenhas Conecte-se Bom Para chegar ao meu ponto Que eu também não acho que seja um ponto muito grande Só tens que praticar todos os dias Teres um gosto E gostar de estar sempre com uma caneta na mão Eu estou sempre com uma caneta na mão Ou vamos esperar Uma pessoa está sempre Vai às aulas Uma pessoa vai A todo lado Começa a ir a praticar Truques Eu já estou habituado A ter uma caneta na mão Então consigo Sentir quando é que a caneta está cheia Ou quando é que já está a acabar Grande mano Fonso Fonso Estou a ter um boom no canal Fonso F.C. é o meu irmão Todo mundo manda um salve para ele Carlin Desenha o Pablo Vittar É Eu tenho que desenhar o Pablo Vittar Marlon Mais um inscrito Muito obrigado Muito obrigado Por todos os inscritos Por todos os novos inscritos Todo mundo veio aqui do canal do Padua E é incrível O vosso apoio Estou aqui a continuar a mostrar os meus primeiros desenhos Para todo mundo me conhecer Se vocês conhecerem aí alguém Me digam Desenha o Anderson Nunes Eu imagino que os nomes que vocês estejam a dizer Sejam tudo youtubers do Brasil Eu vou ter que fazer uma grande pesquisa Para conseguir ganhar muitos youtubers Porque sei que vocês gostam Marlon desenha a Anitta Anitta eu sei quem é Grande artista Grande cantora Pablo Vittar Sim Tarla Tu já me falaste uma vez no Pablo Vittar Ou não Já não sei Já deve estar a fazer confusão Mas o nome não é estranho Porque penso que a Tarla já me falou do Pablo Vittar Ah é Estou-me aqui a dizer que o Pablo só fala as neiras Então não é a pessoa que eu estava a pensar Porque a Tarla já me tinha dito Para eu desenhar alguns youtubers brasileiros E eu não consegui demorar a decorar todos os nomes Desenha Café Estamos todos a ver mano Obrigado Quem é que são todos? Todos Tu Ricardo Rico e Mg Bem vindos Oh Mais um inscrito FingerBR Vem do Brasil De certeza Por causa deste senhor Muito obrigado Fonz Isto está a bombar Clayton Medeiros Pablo Vittar O Trave que não canta nada É assim Então eu não sei quem é Não era a pessoa que eu estava a pensar Bom E os amigos todos Quem são os amigos todos? Vamos continuar a ver desenhos Tem aqui mais atores Maclamour Todo mundo deve conhecer Aqui o preferido do meu irmão Este é um dos Vídeos mais vistos do meu canal A desenhar aqui O cara do Vikings Well done Meu mano Não é well done Wellington Muito bem vindo ao canal Obrigado pela inscrição Estou aqui a mostrar ainda mais desenhos Desenhos correram bem Desenhos correram mal Há desenhos que eu nem publiquei Por exemplo este Ricardo deve conhecer este Mas Não ficou bem Por isso nem publiquei Está aqui a careca Está o olho meio estranho Nem sei Todo mundo deve conhecer este Este desenho Se canta ou não Eu não sei Mas eu Ela Como pessoa Arrasa Ah então Tarla Tu queres que eu desenhe Já não sei Não sei quem é O cara Clayton Davis Então cara Julgam muito ele Ou ela no caso Por sua escolha de sexualidade Mesmo que não me cante nada Pelo menos Respeite Claro Todo mundo tem que respeitar Todo mundo Eu não sei quem é Mas vamos continuar a mostrar desenhos Vamos passar desse assunto Pessoal Vamos falar dos meus desenhos E vamos continuar aqui Vocês gostam deste desenho aqui Eu estava a pensar Fazer um desenho Da Rihanna Para colocar ali no Atrás No meu quarto Que eu tenho aqui Desenhos muito grandes Muito bom Ivar O que é Ivar Fonzo Vamos continuar Aqui outro desenho Que o Fonzo gosta muito Fonzo Ah desenho um Ivar Dos Vikings Tem que voltar a ver Vikings Aqui um tigrezinho Um desenho bem diferente Padla ainda está assistindo Seus desenhos são muito dovos Você arrebenta Obrigado Padla Quem arrebenta É o Padla Estou aqui Já com o desenho Sempre pronto Para mostrar a todo mundo E é isso Clayton Vamos passar à frente Tu continuas a escrever coisas Que não dá para mostrar no chat Por isso Vamos continuar Ó O que é que vocês acham aqui De desenhos em Em fundo de preto Se vais criar nova temporada Tem que desenhar Vim do canal Padla GameOver01 Bem vindo Bem vindo aqui ao live Estou aqui a mostrar os meus desenhos Os meus primeiros desenhos Talvez possas inscrever E vamos fazer todos juntos Um como desenhar Estes desenhos são bem diferentes Do que eu normalmente faço São desenhos em papel preto Com caneta branca Normalmente com estas canetas aqui Posca Vocês devem conhecer as Poscas E é isso Vamos continuar com os desenhos Estes também ficaram bem diferentes Não sei se vocês gostam destes Mas ficam bem diferentes Mas ficam bem diferentes Samuel L. Jackson Aposto que te lembraste Do Samuel L. Jackson Por causa deste Fonse Tu pensas que todos são iguais Mas não são Já são inscritos Cara Você desenha muito GameOver01 Obrigado 01 Aliás GameOver01 Obrigado Ó Há pouco estavam a pedir Luiz Khalifa Está aqui o desenho que eu fiz Luiz Khalifa Também foi um dos primeiros Do canal Espero que gostem Este aqui é outro Que eu nem sei se chegou a publicar Mas ficou legal aqui os anéis Aparecerem com os meus anéis Vamos lá Vamos continuar Este cara aqui É do Walking Dead Não ficou muito bom Mas paciência Ó Este ficou bom Eu gostei no início Mas Depois Até fiz o cabelo igual a ele Parecido Não ficou igual Mas pronto Este desenho também Nunca cheguei a publicar Devia ser só assim Porque só assim dá para ver quem é E assim já não dá para ver quem é Mas não faz mal Estamos a chegar Aos Um dos meus primeiros desenhos Aqui é um tigrezinho Também foi um dos primeiros desenhos Que eu fiz em Londres Você não gosta de desenho sombreado Mas mais os prazos Você gosta É Eu gosto Dos desenhos assim Reviscados Bom Eu vou pôr aqui este monte Aqui de lado Já está muito grande Vou deixar aqui o desenho do Pada De lado Não tem espaço para pôr o desenho E vamos continuar aqui a ler as mensagens Rapaz Estes desenhos são Foda demais Mano Você é louco Eu não sou louco Eu só gosto de desenhar E é uma maravilha desenhar Quero ver Vamos esperar agora uma surpresa Vou pôr aqui uma pausazinha Na webcam Vou pôr aqui uma pausazinha E aí Vou pôr aqui uma pausazinha Estou todo despenteado Eu não me desiste nada Agora eu vou deixar assim um pouquinho Vem cá Vem cá Este aqui é a mascote do canal É o meu cãozinho É o melhor cão do mundo Ele é o Bob Digam todos oi ao Bob Porque ele é o cão mais fofo E depois ainda há outro Que é o mais fofuresco Melhores desenhos que já vi Obrigado Vitor João Vitor Obrigado Vamos continuar então A mostrar os desenhos Ai também estou todo sujo É como eu disse Estive a desenhar de manhã Vamos continuar a mostrar os desenhos O padre fica aqui Já desenhaste os integrantes da band One Direction Tipo Zion, O'Neill, Harry Styles Já desenhei alguns dos integrantes Da banda One Direction Eu já desenhei o Harry Styles E o Zion Os outros ainda não Se quiseres vai à procura no meu canal Os vídeos Não foram os meus melhores desenhos Mas ficaram bem legais Olha aqui este cara também é bem bombado Agora no Youtube E é isso Estamos aqui a chegar aos últimos desenhos que eu fiz E é É isto Lucas Gabriel Você desenha muito bem Obrigado Obrigado Lucas Muito obrigado Peterson Obrigado pela nova inscrição Muito obrigado pela inscrição De toda a gente Aliás Bom O que é que eu vou fazer agora Vou-vos mostrar mais aguarelas Para quem ainda não viu No início do live Está aqui Uma das minhas aguarelas preferidas Que tem muitas cores Vou parar um pouquinho só para ler o chat Obrigado João Vitor Já desenhaste os integrantes Isto já li Pegro Marcos Obrigado pela inscrição Muito obrigado Muito obrigado É uma grande ajuda Toda ajuda Todos os inscritos são especiais E eu tenho muito a agradecer também ao Paddle Por estar a ver tantos inscritos no canal Por causa do vídeo que fiz com ele Você consegue desenhar corpo? Sim Cleiton Eu consigo desenhar corpo Eu tenho desenhos muito grandes Quase da minha altura Em que desenhei a cara e o corpo Eu tenho que mostrar um dia no meu canal Porque ficaram muito bem Eu vou pedir aos meus amigos Que se inscrevam no canal É tipo isso dois Isso era muito, muito bom Isso era muito bom Diz aos teus amigos Para virem para aqui Que eu vou mandar um salve para eles Vai aparecer aqui em baixo Quem é que se inscreveu Quem é que não Dá para ver quem Quem disse que se inscreveu E não Jared Leto Então o Jared Leto está aqui Conecte-se Jared Leto Espero que goste GamerOver01 Eu ainda não fiz nenhum vídeo Desenhar passo a passo Tenho que fazer Mas é assim Muitos dos inscritos Também são estrangeiros E não compreendem em português Por isso se eu fizer Vou ter que fazer em inglês Mas com umas legendas em português Espero que gostem na mesma Vitória Braga Bastos Gusme desenha Vitória Eu vou ter que desenhar você assim Vamos ter que combinar Vou ter que pedir ao seu pai Umas fotinhas Umas fotos para eu desenhar Porque já que desenhei o pai Tenho que desenhar toda a família Vai ser muito legal também E um dia também vou querer que vocês Me desenhem a mim Vai ser engraçado Porque não sei como vai sair Não sei bem como vai ficar Mas seria muito legal Wellington Na aguarela top Meu mano Obrigado De onde é que tu és Wellington? Tu és de Portugal? Não Não sei É tipo Vou compartilhar esse vídeo Para os meus amigos Se inscreverem logo Isso era muito bom Temos aqui mais uma pessoa nova Agriel Santos Oi Bem-vindo aqui ao meu live A mostrar os meus desenhos Bem-vindo a todo mundo Espero que gostem Ainda não vi o que você se inscreveu aqui Agriel Santos Mas se inscrever o teu nome Vai aparecer aqui embaixo Vai ser muito bom Sou novo E vim pelo Padua Baixos Riandantas É isso que eu estou a fazer Eu tenho aqui o desenho do Padua Para mostrar que Foi por causa dele Que vocês estão todos aqui E tenho aqui os meus desenhos Que estou a mostrar para vocês Estes aqui são os últimos desenhos que eu fiz Que eu estou a aprender a aguarelas E ainda não estão perfeitos Mas estão a melhorar João Vitor Muito obrigado Obrigado pela inscrição Vocês estão a ser incríveis Incríveis Conecte-se Vamos lá ver Gus Com todo o respeito Posso entrar em contacto contigo Tipo por Whatsapp Ou etc Adoria ter você como contacto Conecte-se Eu no Whatsapp Só tenho as pessoas que conheço Mas vamos falando aqui pelo Youtube Eu leio todos os comentários nos vídeos Leio todas as mensagens que me mandam Por isso podes escrever aqui Que eu vejo tudo E respondo tudo por aqui Bom Deem-me só um segundo Que estão aqui a mandar muitas mensagens Se eu tenho que ver Faz Bolsonaro O que é Bolsonaro? Cato de coleta no meu Deus Só um segundo pessoal Só um segundo Bom Vamos continuarmos para os desenhos Este aqui também foi um dos meus últimos vídeos Ficou bem engraçado Ficaram umas cores bem diferentes Ficou assim meio dark Mas ficou bonito Ok então eu agora não vou pesquisar Mas eu vou escrever aqui Para ir ver quem é o Bolsonaro E depois vejo Mas obrigado pela sugestão Pedro Marques Qual desenhas melhor Animes ou humanos? Eu desenho muito melhor humanos Porque eu nunca desenhei animes Gostava muito de Naruto Mas já não vejo Naruto E estão aqui mais aguarelas Este vídeo vai ser posto amanhã Vocês vão adorar É uma nova aguarela Ficou bem divertida Este desenho fiz hoje de manhã Não me curou bem Mas paciência Uma pessoa tem que desenhar E continuar a desenhar Até aprender E este sim Este ficou muito divertido Ficou muito bem Fiz também num live E acho que ficou bem legal Agora João Vitor Podia desenhar a personagem Da Nino também? Sim eu vou desenhar No futuro Tenho Vou querer desenhar o Naruto Vou querer desenhar o Dragon Ball Que são Os que eu via na altura E vamos lá continuar A mostrar mais desenhos Estes desenhos Vêm Para aqui Estes desenhos aqui Ficaram muito legais São dos meus preferidos Ó Aqui o cabelo ficou bem desarrumado Mas eu gosto Desenhos bem assim Desarrumados Ó Esta é a chinesa Meia chinesa Rian e Zoera Cara É um canal Aqui no Brasil Que no mínimo Famoso Eu vou ter que pesquisar Os canais todos Aí no Portugal Os jogos Ou filmes Vêm em português Ou português do Brasil Aqui os jogos E todos os filmes Vêm em inglês O português Não tem o hábito De dublar Os 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 vídeos Ou os jogos Vêm tudo com legendas E aparece tudo com legendas Em baixo Por isso O português de Portugal Tem muita facilidade De aprender o inglês Vamos continuar Se houver algum desenho Que querem que eu mostre melhor Me falem Pegue Marques Quando começaste a desenhar Comecei a desenhar Há Eu penso que foi Já há 3 anos Já comecei há 3 anos Comecei a desenhar Em langues E desde aí Não tenho parado Na altura Só tinha um Papel E canetas E aí Foi ficando assim Pegue Marques Salve Salve Para você Muito obrigado Por estarem aqui A acompanhar Vou Pôr-me aqui Maior Um bocadinho Para falar um bocadinho Com vocês Para vos conhecer A todos Bolsonaro Rio 2018 Bom Então vamos lá Ver quem é o Bolsonaro Vou aqui Ao Google No instante Vamos ver Bolsonaro A ver se aparece Jair Bolsonaro Então é um político Pensava que era um youtuber Desenha muito Jonas Olá Bem-vindo ao canal Estou aqui a mostrar desenhos Vou voltar aqui A mostrar os desenhos Muito obrigado Espero que gostes do canal Oi Já perdi É o desenho do Padua Para mostrar a todo mundo Bom Eu agora já não tenho aqui Mas vou continuar a mostrar para vocês Os meus desenhos Os meus primeiros desenhos É tipo isso Busco o Mano Está a chegar os meus amigos Boa Vamos ver Vamos ver quem é que se vai inscrever aqui no canal Vai ser muito bom ter eles aqui Como podem ver Eu também desenho em papel preto Com caneta branca Normalmente uso esta caneta Posca E para desenhos normais uso estas aqui São canetas bem simples Sim, Paz Eu vou enviar este desenho Para aí Ou então O que podemos fazer É Eu dou-lhe quando vier em Janeiro Aqui em Portugal E assim fica combinado É como você preferir Eu acho que ia ser bem legal Também ver aqui em Portugal O desenho Wellington Faz um tutorial Temos aqui o Dennis Oliveira Obrigado pela inscrição Bem-vindo Eu vou aqui virar estes desenhos Eu nem sei como mostrar os desenhos Porque eu estou a misturá-los E eles estão mais ou menos por ordem Vou fazer como estava a fazer há pouco Vou começar pelos meus primeiros desenhos Tenho aqui o tigre Yobuziki Obrigado Say hello to me Hello Yobuziki Where are you from? Sem futilidade Muito obrigado Obrigado pela inscrição Pessoal Eu ouço If you want That I speak in English I can't speak in English Pessoal Se quiserem que eu fale em inglês Eu posso falar Porque eu não sei se todo mundo Fala português Rodrigo Fénix Que dicas dás para começar a desenhar O teu estilo Bom A primeira dica que eu vos dou É comece a desenhar coisas que gostem Coisas bem grandes O mais divertido deste estilo É conseguir perder a mão E deixar a mão ir com o flow Eu estou aqui a ler uma mensagem muito rápida Aqui dá Avisem-me quando faltarem 30 minutos Eu aí fecho isto aqui E falamos ali Para falarmos ainda não falámos hoje quase Então vá Beijos Pessoal Desculpem Estava aqui a mandar mensagem à minha namorada Então sim Nós podemos falar em inglês É fácil para mim Português Também é muito fácil Então se você quiser falar em inglês Ou se você quiser falar em português Just say Eu falo um pouco espanhol também Pero eu prefiro português Ou inglês Vou estar agora aqui a passar os desenhos Um pouquinho mais rápido Porque estes desenhos já me escreve Um pouquinho Estes desenhos ficaram muito bons O branco reflete muito Este também ficou muito bom Português do Brasil sim Nós vamos todos falar Este aqui também é um dos meus desenhos preferidos Oi, oi, oi Aqui Aqui Ficou muito bom Eu gosto Vá, curto memes Sim, eu curto memes Olha, este aqui há pouco não me escrevei Também ficou muito bom Foi dos meus primeiros desenhos este Isto aqui é um ator Outro ator Andrei Torres, em que cidade moras? Eu moro em Lisboa, Portugal É a capital de Portugal Quando vocês vierem em Portugal Avisem E fazemos todos uma festa Aqui a Rihanna Também ficou bem divertido Espero que gostem Obrigado Obrigado It stinks, certo? Sim Obrigado It stinks And thank you for subscribing And supporting me here It's amazing to have everyone here Talking in Portuguese Talking in English It will be fun to have you in my videos And to learn with you And to talk while I'm drawing To be so cool Talking to you While I'm wife drawing Bom, tenho aqui Por que é que você desenhou a sua Guryaman? Não entendi Clayton Olha, temos aqui Vikings O Ragnar Também ficou bom McClmore É o meu artista preferido Andrei Torres Thank you Obrigado Andrei Torres Obrigado pela inscrição Todas as inscrições são importantes Por que é que eu desenhei a minha namorada? Então a minha namorada é a minha grande inspiração É muito bonita E eu tinha que desenhar Já desenhei a minha namorada várias vezes Não só uma Já desenhei a namorada Umas cinco vezes Ana Lúcia Queiroz Alô, alô Bem-vinda Estava faltando aqui você Neste live Estou aqui a mostrar os meus desenhos antigos Nunca veio tarde Se vocês conhecerem algum desenho Me falem Digam qual é o vosso preferido Bom, este aqui é um jogador de futebol Bom, pessoal Eu daqui a pouco vou ter aqui Espero que vocês tenham gostado Estou aqui a passar os desenhos mais rápido Para todo mundo conseguir ver todos os desenhos E não ficar a conhecer Saber qual é o meu estilo Saber o que eu gosto de desenhar Vai no canal do Drawolic Voltei Mike Pocotas Obrigado por teres voltado Estou aqui já a mostrar os últimos desenhos Estou a mostrar muito rápido Quantas horas? Como assim? Não entendi Continuar aqui a mostrar os desenhos bem rápido Bem rapidinho O Quadro do Escoitrão de Suicídio é Ficou e foi um dos meus melhores vídeos no canal Tenho que ir lá ao vídeo do Escoitrão de Suicídio e postar um like E me dizer qual é o vosso vídeo preferido Para saber quantos gostam Mas por conta Já está a fazer uma hora Já fez uma hora que eu comecei o live E ainda estamos aqui a mostrar desenhos Por isso Já estamos a repetir a segunda vez Mas são muitos desenhos São mais de 3 anos Por isso eu quero que todo mundo me fique a conhecer Com os desenhos Para saber o que eu gosto de desenhar Para comentarem em baixo Dos vídeos Quem é que eu devo desenhar a seguir Porque eu quero é É sugestões Eu quero é que vocês digam Quem é que eu devo desenhar a seguir Porque muitas vezes já nem sei quem desenhar Está aqui o Ronaldo O Ronaldo Mais youtuber Mais youtuber O Loki Tem que desenhar o Loki Sim Desenha o Messi Lucas Gabriel Olá Olá Tem que desenhar o Messi Ainda não desenhei Todo mundo me pede o Messi E tem que desenhar Rei Star Wars É outra Gosto muito do Star Wars Estou ansioso Para se começar um novo filme Estou aqui a passar mais rápido Para que consigam ver tudo Não sei se vocês conhecem Se não Digam-me se gostam dos desenhos Se gostam do meu estilo Já viram que o meu estilo é assim Bem rabiscado Quem é que gosta do estilo Comenta aí Se gostam Aqui em Portugal Já são sete e um quarto Sete-se da noite Já faz cur Já está quase noite O que tal desenhar a Jaque Eu quero desenhar a Jaque Mas eu quero que seja Uma colaboração com a Jaque Quero dividir um desenho com ela E está aqui a minha namorada Mais uma vez Estavam a pedir o cara Dos One Direction Está aqui O Star Wars em Portugal Vem em português de Portugal Ou português do Brasil Ou em inglês Aqui vem em inglês Aqui todos os filmes Todos os jogos Vem tudo em inglês E nós só pomos as legendas em baixo Vai aparecer Em baixo Desenho o Tom Cruise Isso é uma boa ideia Gosto muito do Tom Cruise De tudo um pouco Olá eu vim Parar aqui No seu canal Porque estava vendo Um vídeo do Padua Bastos Estou mostrando o desenho Que você fez dele Gostei muito Bastante Muito obrigado De tudo um pouco Muito obrigado Pelo apoio Espero que tenhas gostado Do desenho do Padua Não te esqueças de inscrever Porque eu vou continuar A desenhar todo o mundo Vai ser muito bom Vou fazer passo a passo Vou continuar a desenhar muito Bom Vamos continuar aqui A mostrar os desenhos Já estamos a chegar ao final Já estamos quase Numa hora e um quarto A fazer o live Por isso Vamos passar aqui Rapidinho Este desenho Ó Este ficou muito legal O que é que vocês acham? Vou mostrar aqui Os olhos mais de perto Ainda não disseram Se vocês acham Engraçado Se vocês não acham piada Este estilo Meio realista Meio Riscado Hello Monier Ujo Hello Olá Olá Bem-vindo Estou a ver que é o primeiro comentário Que fizeste Ainda não te conhecia Prazer em conhecer Não te esqueças De fazer a inscrição Aqui em baixo E é isso Vamos continuar aqui É mostrar os desenhos Deem-me só um segundo Recebi uma mensagem Aqui no computador Vamos continuar Está lá aqui a responder A um amigo Ó Mais desenhos É assim Se vocês me perguntarem Quais são as dicas Que eu vos dou Para vocês conseguirem desenhar bem Ou fazerem desenhos parecidos Ou fazerem desenhos parecidos ao meu O truque é ter muita prática Desenhar muito Gostar de desenhar Porque vocês vão conseguir Aprender a desenhar Vocês vão conseguir Fazer o que querem e o que gostam Só de uma maneira Que é praticando Se vocês praticarem muito Vão conseguir fazer tudo Vão conseguir desenhar a aguarela Vão conseguir desenhar a óleo Vão conseguir desenhar a caneta Estou aqui a aumentar Porque já me esperei todos os desenhos E daqui a pouco Vou ter que guardar Daqui a pouco vou ter que sair Mas foi muito bom Conhecer-vos a todos Muito leal Foi incrível Este desenho que eu fiz Com o Padua Trouxe muitos de vocês aqui Foi muito bom E é isso Tudo um pouco Vou me inscrever Sim Eu amo desenhar Espero chegar ao seu nível Você desenha muito E é um sonho Aprender a desenhar Costas de pessoas O meu nome é Adriana Olá Adriana Obrigado pelo apoio A dica que eu te posso dar Era a que estava a dizer Há bocado É continuar a desenhar muito Porque com prática Vais conseguir desenhar Eu vou a fazer vídeos No futuro Passo a passo Para as pessoas conseguirem Perceber como é que eu desenho E é isso Obrigado Adriana Por te inscrever Vai ser muito bom E é isso Eu queria desenhar rostos Pois eu também Foi assim que eu comecei Eu queria desenhar rostos Pessoal um segundo Estou aqui a responder As pessoas que mandaram mensagem Jonas Está passando alguma coisa É sim Jonas Eu já estive a mostrar os meus desenhos Bem vindo ao canal Estive aqui a mostrar os meus desenhos antigos E espero que gostes E que posses a inscrever no canal Porque em breve vamos ter muitas novidades Vamos continuar aqui a ver O que é que vocês dizem Se assim poderia fazer uma live tocando Você sabe tocar guitarra Sim Sim eu sei tocar guitarra Há muito tempo que não toque Ela ficou ali na parede Muito tempo Mas Mas é Não estás a conseguir ouvir nada Pessoal digam se estão a conseguir ouvir Se é só o Jonas Se eu não me arrependo de ter nascido em Portugal Claro que não Portugal para mim é um país fantástico Tem ótimo tempo E é maravilhoso ficar aqui na Europa Estou aqui a falar com o Paza Muito bom o vídeo que eu fiz com ele Adorei Ter colaborado com ele Lucas Gabriel Eu só desenho aninho Se vocês tiverem canais de arte Se tiverem algum tipo de canais Mandem Mandem Deixem o link nos comentários Aqui no comentário da live não Porque estes comentários depois vão desaparecer Mas comentem Nos meus vídeos Vão aos meus vídeos E comentem Aos vossos instagrams Aos vossas contas do youtube Para que eu possa ver Porque eu possa ver as vossas artes E talvez um dia possa comentar André Duarte Muito obrigado pela inscrição André bem vindo ao canal Não sei se estás a ver Mas obrigado Bem vindo Eu não consigo inventar desenhos Eu só consigo desenhar Olhando para algum desenho Que eu queira desenhar Que dica você me dá Para eu aprender a criar desenhos De tudo um pouco Eu era exatamente igual Eu comecei a desenhar E não tinha jeito nenhum Para desenhar Então eu só conseguia desenhar Olhando para Também para imagens Douglas Bem vindo Bem vindo Só um segundo De tudo um pouco Então o que eu fiz foi Comecei a imitar desenhos E eu ainda Por exemplo A aguarelas Eu estou a aprender a aguarelas Ainda não sei desenhar a aguarelas Mas Por exemplo Este desenho aqui É assim Eu como não sei desenhar a aguarelas Eu quando começo uma aguarela Nunca sei o que vai sair E tento Ir com o flow Era este que eu queria mostrar Se você vir o desenho original Aliás não é desenho Se você vir a fotografia original Não tem nada a ver com esta menina Mas como eu fui mudando Ao longo do tempo E queria introduzir cores E queria experimentar coisas As coisas foram aparecendo E foi como eu estou a descobrir Este estilo agora De desenho em aguarelas Que acho muito legal E está tudo a aparecer sem querer Sem eu ter planeado Que ia fazer isto E é o A dica que eu dou é Não tenhas medo de arriscar Paciência Se correu mal Experimentaste E já sabes o que corre bem Para a próxima Vamos pôr este dano aqui Qual é a técnica que você usa Para tirar proporções de fotos Ano Tens várias técnicas Que podes usar Muito fáceis Tens A mais fácil Que é que eu Quando tenho pressa faço Até ponho diretamente O papel no ecrã E copio diretamente A imagem que eu quero Depois também podes pôr em projetores E projetar na parede Para desenhar Tens a técnica dos coitradinhos Que demora um pouquinho mais de tempo Se não estás habituado A tirar as medidas Mas também fica bom Porque Mas eu gosto de ser rápido Gosto de copiar logo E passar ao que importa Porque acho que não é Nas proporções Que vais aprender Aprendes A fazer proporções Mas É melhor Como é que eu ia te explicar O resultado final É que conta Certo? Se as proporções Não estão corretas E se tu falhaste Nas proporções A resultado final Não vai ficar tão bom Por isso A maneira mais rápida E a maneira De ter-se de certeza Que as proporções Estão certas É copiar logo Diretamente Defeito 8 Duarte Bem-vindo Bem-vindo ao chat Ainda não tinha visto nada teu Faz o Silvio Santos Tenho que procurar Quem é o Silvio Ainda não sei quem é É tipo 2 Vou tentar desenhar Pode ser Manda a sua foto Para mim É tipo 2 Podes ver fotos minhas No meu Instagram No meu Instagram Eu vou deixar aqui Para quem quiser Seguir AMGuscomando Podem seguir lá E podes tirar as fotos minhas De lá Se quiseres desenhar Jonas A melhor forma De criar desenhos É usando algo Chamado imaginação Verdade Jonas Verdade Porque nada Bata a nossa imaginação Nossa imaginação Não tem limites Defeito 8 Defeito 08 Duarte Sim Veio muita gente Pelo pago Bem-vindo Espero que gostes Mande salves Mande salves A toda a gente De tudo Pouco Entendi Muito obrigado Você demorou muito Para aprender A desenhar Rostos De pessoas Eu demorei Não sei Porque nunca Chega a um ponto E tu dizes Pronto Já sei desenhar Rostos De pessoas Não Estás sempre A aprender Por isso Não há Uma altura certa Se continuares E se te investires Vai ser mais rápido Douglas Nicolas Bem-vindo Eu já vi Que te inscreveste Há pouco Que apareceu Aqui no live Que te tinhas inscrito Muito obrigado Espero que gostes Do canal E vou mostrar Aqui alguns vídeos Silvio Santos É dono de uma emissora Apresentador E milionário Bom Eu ainda Por enquanto Só quero Gosto de desenhar Pessoas que eu conheço Gosto de desenhar Jogadores de futebol Gosto de desenhar Cantores Porque mais gente Que conheço Eu desenho Pessoas Que só os brasileiros Ou pessoas Que só os portugueses Conhecem Não 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 é tão bom Para mim É lá Dias Dias Vim pelo bastos Como é que se diz O teu nome Eu não te entendi Muito bem Rasa Bem-vindo Espero que te possa Desinscrever Espero que gostes Do canal Vai ter muitos vídeos Em breve Vão adorar Eu pessoalmente Acho desenho Realista Mais fácil Do que desenhar Animos Jonas Eu acredito Eu nunca desenhei Animos Lembro-me Há muito tempo Quando era criança Ainda Copiei Desenhos De animos Via O Naruto Um desenho De Naruto E copiava Mas copiar Também não é Não é grande Dificuldade Por isso Eres capaz de ter razão E eu preciso Muita imaginação Para acertar as percussões The Thomas Gallery That is excellent Hello Thomas Welcome Welcome to the live stream I'm already in the end At the live stream Sorry for speaking In Portuguese But there are a lot of Brazilians That speak Portuguese And Thank you for the support Welcome to the stream And If you want to ask Something I will just Answer in English Don't be afraid Because I'm speaking In Portuguese So I hope you like This live stream Ele quis dizer Desgraça No nome dele hoje Ok Já entendi Como é que se diz Desgraça Peço desculpa Andrei Estou desenhando Animos neste momento Ah isso é muito bom É bom estar Sempre a desenhar Sempre a desenhar Eu não acho mais fácil Só que o processo Do realismo É mais legal Isto tudo depende Há gostos para todos Há quem goste do realismo Por exemplo Há quem chama Isto Isto não seja realismo Mas Mas tudo bem Você desenha Você desenha Que ele Que ele Desenhe Um criminoso Ah ok Pois eu não conheço As pessoas Eu estou a ir ao Google Mas eu não estou a conhecer As pessoas que vocês estão a dizer Mas como estava a dizer Eu por enquanto Quero desenhar As pessoas que eu admiro As pessoas que eu conheço E que todo mundo conhece Mais facilmente Ou então Desenho pessoas que eu acho Muito bonitas Podem ser modelos Que não são muito conhecidas Mas tem um rosto Muito bonito para desenhar E é por isso que eu desenho The live stream Is awesome Although I do not speak It I understand A tiny bit Of portugues It's all Love How can you Understand the portugues Where are you from You already said That you are from I just forgot But thank you For the support Normally In my live streams I draw I do An actually portrait Or something This was my last Live stream But in this live stream I'm just showing The old photo So Can Everyone can understand A bit Desgraça Eu estou no youtube Do meu irmão Nem sei qual é o nome Ok Eu já percebi Já me disseram lá em cima Que é desgraça Que se te lê Obrigado Obrigado por estares aqui Não te esqueças De inscrever Vai ser incrível Prometo que vou fazer Vídeos incríveis Para todos E é Deixem-me ver Como é que está O vídeo bombar Nossa Eu nunca tive um vídeo Bombar tanto Como este vídeo Do Padua Não se esqueçam Quando o live stream Acabar Não se esqueçam De ir ao vídeo Que eu desenhei o Padua Vão lá e comentem Se gostaram Do live stream Se não Quem é que eu devo Desenhar a seguir É uma grande ajuda Se todo mundo For lá e botar um like Ou todo mundo For lá e comentar Oh ok So you speak A bit of latin French and Spanish That's cool Eu falo um pouquinho Espanhol Também Eu falo um pouco de francês Já me inscrevi Desgraça Eu não vi o teu nome Aparecer aqui Mas muito obrigado Então pela inscrição Vai ser incrível Este caminho Que vamos fazer Todos juntos De eu aprender Se eu gosto De desenhar Entai Não 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 é que não goste Eu Eu nem tenho Muito conhecimento De entai Conheço muito poucas Coisinhas Mas Acredito que seja Bem legal desenhar Seja bem desafiante E que puxe muito Pela imaginação Se tiveres Algum Algumas imagens Boas Ou Alguns desenhos Engraçados Manda-me Para eu ver E é E é isso Vamos continuar Aqui a ver Mais coisas Enquanto Está todo mundo Aqui a bombar Eu nem sei O que desenhar Esse tipo Musical curto Que tipo Musical curto O meu É pop Internacional Sempre Eu gosto Também Eu gosto Tudo um pouco Depende das alturas Gosto Gosto Tanto Tanto Mas tanto Todas as coisas Depende De como Eu me estou a sentir Na altura Gosto Música Calma Para quando Quero relaxar Gosto Música Pop Para quando Quero animar E dançar Ana Lúcia Queria aprender Português de Portugal Bem olha Se continuares a ver Os meus lives Primos Eu vou falar Muitas vezes Em português de Portugal Ou então Vou falar em inglês Mas vais conseguir Aprender muito comigo Espero eu Gosto Porquê que me ignora Como é que eu ignorei Onde é que Vamos lá ver Clayton Me deus Manda outra vez Eu não vi Eu não estou a conseguir A ler todas as mensagens Eu sei Quantos anos você tem Eu tenho 23 anos E é isso pessoal Eu já estamos a chegar A uma hora De live Scream Por isso Eu acho Que já estamos Perto do fim Espero Que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Vai ser muito bom Clayton Mano Você vai no cinema E tem que ficar lendo tudo É Mas como eu disse Nós aprendemos o inglês Muito rápido Agriano Lopes Silva Muito obrigado Pela inscrição Sim Nós aprendemos Inglês muito rápido E conseguimos E conseguimos perceber Não temos que estar sempre a ler Mas uma vez que tu te habituas A ler as legendas É super fácil Ele não é assim tão difícil E habituas-te De tudo um pouco Você namora Sim namoro E estou muito apaixonado Pela minha namorada Ela é brasileira Na verdade Você começou a desenhar Com quantos anos Comecei há 3 anos Por isso comecei a desenhar Com Mentira Eu comecei a fazer estes desenhos Assim mais Retrato Há 3 anos Mas eu sempre gostei De desenhar E comecei Para aí com uns 15 anos A desenhar Quem me dera Fosse tão fácil Aprender inglês Bom Para aprender inglês A sério Eu digo-vos Que é muito fácil De aprender inglês Se vocês começarem A ver os filmes Com as legendas Em vez de verem filmes Em vez de verem filmes Do lado Porque vocês vão começar A associar logo as palavras E vão aprender Super rápido E é isso Bom pessoal Eu vou ter que ir embora Vou Vou ter que ir para um jantar Ainda tenho que ir tomar luz Mas espero Ver-vos Espero ver-vos em breve No live Espero ver-vos a comentar Os meus próximos vídeos Vai ser incrível Esta aventura Agora que tenho mais inscritos Vai ser muito bom Obrigado por todo o apoio Claro Aprendem sempre Em inglês A jogar jogos Também aprendi A falar inglês Por causa Por causa de jogos Sim Nós aprendemos Em inglês Na escola Aprendemos logo Desde a primeira classe Até ao 12º ano Temos sempre Tchau Ana Tchau Clayton Tchau Connect Tchau Desgraça Tchau Jonas Tchau de tudo um pouco Tchau Todo mundo que está a ver Tchau E espero que tenham gostado E vemo-nos na próxima Live Scream Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri